E aí galera beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom galera, essa é a feita que vai dar pra vocês mais uma partida de Skywars. Mano não, mas algumas partidas de Skywars eu vou morrer mano, se essa opção não for rápido mano eu vou morrer. Vai mano, por favor vai. E agora se eu não focar muito na partida mano, é que eu tô assistindo aqui mano, tá ouvindo o vídeo, o vídeo não mano, eu tô ouvindo o rap mano, o rap do VG mano. Não só o rap do VG né, tô ouvindo alguns rap aqui, mas agora tá passando o rap do VG véi. Mas qual rap do VG aí? Vai mano, clipe, pega mano. Tô ouvindo que é a hora mano, o rap do VG do Kagame mano, o Kagame é foda. Nossa mano, eu vou morrer. Não. Não. Tô louco mano, o cara tá fulgando, tá ganhando de mim assim? Nossa. Parece que eu acho que merda é essa. Mas, ah mano, por isso que eu tava com a partida de dinho, né? Porque o Kittan aqui era a partida de dinho, mano. Agora o que que é aí, ó? Vou até sair aqui do lado mano. Nossa, esse é o VG ficou foda, velho. Tem que escolar de dinho com a partida de dinho, mano. Nossa mano, tá vendendo uns lag. Mas cê sabe mano, que meu rap é preferido mano, o Bazar e o Taos. Pra mim eles empatam mano, o Bazar e o Taos. Fica foda, velho. Qualquer um pra falar que o Bazar é melhor que o Bazar, mano. Mas pra mim é não, mano. Pra mim eles empatam, velho. Mano, eu vi o rap deles todo. Eu vi todos os rap deles, mano. Eu mano, velho. Já tenho um ano que eu conheço o canal do Taos, velho. Aí eu ficava vendo os rap deles. Nossa mano, esse aqui é o YouTube perfeito, mano. Aí eu conheço o Bazar, mano. Não, esse aqui é o YouTube perfeito. Aí eu falei assim. Ah mano, se você vai me escolher entre um e o outro, mano. Vou lá escolher os dois então, mano. Eles vão ser o mesmo rap preferido. Vai escolher os dois e tá assim, mano. Eu não discuto sobre mim mesmo. Qual é o mais legal? Tipo, o melhor YouTube de Minecraft? Senhor Pedro, velho. É porque você sabe o que eu tenho? A habilidade. Mano, tem... Sei lá, mano. Deve ter uns nove meses que eu conheço o canal do Senhor Pedro, mano. Nove meses. Mano, assistindo dois vídeos por dia, velho. Por nove meses. Nunca perdi um vídeo dele, velho. É, olha o Skywars, mano. Já, mano. Susto, mano. Eu vi um negócio aqui do nada. Nossa, mano. O Senhor Pedro é o foda, mano. Mano, eu vou quitar tirar um PVP com aquele cara ali, velho. É, eu vou morrer provavelmente, mano. Mas... Beleza, mano. Você vai vir aqui. Meu pai atrapalhou aqui, mas tem nada não. Vem, cara. Posso me catar lá, velho. Se eu morrer, eu vou ficar puto, velho. Mas a gente encaixa o combo aqui. Nossa, mano. Ah, mano. Aquele cara vai pegar a outra... Nossa, mano. Que combo, tio. Nossa, mano. Será que o cara vindo? Isso aqui, olha. A hora que tá tirando o PVP, mano. A gente tá fobada aqui, velho. Cheio de patada, celular. Aqui, né? Que... Tá cheio de suor, mano. Não é de aquele cara, filho da puta. Vai subir lá pra cima, não, mano. Permita, já vai ser. Combate, mano. Agora... Fudinho, quanta fudinho, mano. Já foi dois fodinhos que eu vou matar aqui, mano. Ah, não, mano. Vou morrer, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Mano, eu vou fugir aqui, galera. Me desculpe, mano. Não foge no PVP, mano. Mas a precaução foi precária e, mano, foge. Vagou. Ganhei, GG. Mano, essa partida foi uma merda, galera. Pode me chamar de nobe aí. Mano, nem esse time, mano. Bem gostei, mano, dessa partida. Beleza, galera. Voltei aqui, mano. Não bora tentar ser um filho da puta. Que nem me fez na outra partida lá, mano. Não bora entrar não, velho. Só que agora tu solta dando uns lag. Aí tu quer me ferrar, né, velho. Alto, mano. Roy Mustang, mano. Ré de Full Metal Alchemist. Happy for you, velho. Date é date, né? Com toda a minha vida. Vida é saída. Outra gente já falando que... Alchemistada chamas. Full Metal é foto, mano. Só vou terminar DBS, mano. Dragon Ball Super. Terminar Hunter vs Hunter. E assistir Full Metal. Brother Road, né? O clássico. Eu cheguei no episódio 14, mano. Só que... Falaram... Eu tava doidão, mano. Pra ver as lutas lá, mano. Sete pegas dos capitais lá, velho. Só que depois que falaram era só no Brother World, mano. Brother World. Nome muito estranho pra porra. Aí eu fiquei já puto já, mano. Porque eu assisti 14 episódios. Pra ver o que eu queria e não vi. Então, beleza, né? Mano, vai logo, mano. Vai aproveitar o cara lá dentro. Mano, eu tô com um intervir, pra poder ter. Tô com pouca armadura. Se eu morri, mano. Já tô puto já, mano. Que eu fui um filho da mãe na outra partida. Nossa, mas eu converte, velho. Opa foi sua, cara. Eu tô puto, mano. Na moral, porque... Eu fiz aquela... Aquela bagaça lá, mano. Na outra partida. Não gostei, mano. De cor de fugir, mano. Não foge, galera. Tipo, foge no... Falta precária, mano. Não faz que nem eu. Fiquei tipo um noob ali, mano. Bota no bloco. Mas beleza. Tão de alquimista da chama. Tô dando uns lag, velho. Sei lá, sei lá. Tô ficando lento, travando, ó. Tá uma merda, velho. Nossa, mano. Essa época ficou estranha, velho. Sei lá. O remustangue. Ficou estranho. Esse caminho nem pro lado consegue me irritar, mano. Só que já era filho pra você. Ó o lag. Ó. Só tem aquele cara que tá lá no meio, mano. Talvez eu vou conseguir matar ele, né? Mas já fizemos quantos kills? Duas, né? É, duas kills. Por isso que já era três. Tô doido, mano. Dá até bits. E a moto passando aqui. Então, ó, que me fumeram, mano. Fumeto, fumeram. Mano, eu vou me ferrar com essa menina. Tem que derrubar ela no vai, Jay. Jay do Joaquim, amo. Stangue. Sal da chama. Ela tá disfarçando, mano. A gente não tá me vendo, mano. Não faz isso, não, velho. Não seja uma tonta. Aqui, mano. Eu manjo dos Skyward. É que a 6 pepe é pepe, né, filho? Ó, mano, o que é que eu vou fazer, ó. Ó, 3, 2, 1 e fui. Cê viu? Pode ser fazer ela correr pra cá, ó. Ó, 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 ó. Nossa, mano, eu vou morrer, quer ver? Não! Nossa, mano, a menina deu um lego ali, velho. Nossa, mano, que pepe doido, mano. Vai, para, pô, vai, pô, vai, pô. Matei no ar, mano. Matei no ar. Pra você ver como é que ele imita, mano. É, velho. Eu tô partindo só na merda. Essa aqui saiu mais ou menos. Mas então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E agora tá vindo um rap do Bazar. Eu podia estar jogando Skyward, mas como esse teu puto? Eu não vou jogar Skyward. Mas é porque o Bazar é meu rap. E os alunos é meu rap preferido. Tá dando um lag do Capiroto. Mentira, galera, pra ver com essa voz aqui, mano. Eu queria jogar uma partida agora, mano. Que eu tô com a voz do Bazar na cabeça aqui, tio, do Ré. Tô com fone. Mas é isso aí, galera. Se você tá gostado, deixe seu like, mano. Esse vídeo tá assinando hoje. Porque isso é uma merda, mano. Porque eu tô gravando de manhã pra passar de... Praticamente meio-dia, mano. E eu... Mano, nove horas. Até eu editar, mano. Pra exportar, pra postar, pra alcançar a tumba. Mas é isso aí. Se você tá gostado, deixe seu like, cara, inscrito. Valeu. Compartilha. Valeu. Falou. Ei.